Fala aí pessoal, mais uma mensagem aí pra vocês. Agora vamos falar do seguinte, vida atrasada. É isso aí, vida atrasada. O que é ter uma vida atrasada? É claro que atraso é uma coisa bem simples que eu acho que todo mundo entende. Atraso é quando muitos estão à frente e você está atrás. Ou seja, você está demorando a alcançar aquilo que você deseja, não é? Isso sim é atraso. Quando você está numa corrida, todos estão na frente e você é o último. Então você está atrasado. E ter uma vida atrasada? Ter uma vida atrasada é quando você não conquista as coisas. Quando você não consegue aquilo que você deseja. Será que você tem uma vida atrasada? Agora vamos parar pra pensar no seguinte. É dito que quem tem uma vida atrasada é aquela pessoa que não pensa nela mesma. É isso mesmo. Aquela pessoa que muitas das vezes pensa no bem do próximo, mas não pensa no bem dela. Pessoal, quero que vocês parem pra entender o seguinte. Pensar no bem comum, como tudo fala, pensar no bem do próximo, isso é ótimo, isso é excelente. Não tem nada melhor do que isso, você pensar no bem do seu próximo, isso é ótimo. Faça o bem pra receber o bem, isso é fato. Agora, se você quer ter uma vida atrasada, não adianta você colocar a pessoa lá na frente e você ficar aqui atrás. O problema de você, o problema de muitas pessoas que acham que a sua vida está atrasada, é porque ela luta pelos outros, mas não luta por ela mesma. Ok? Quer consertar a sua vida? Quer melhorar a sua vida? Quer que a sua vida siga em frente? Pega e faça. Não fique pensando nos outros. É claro, quando eu estou falando pega e faça, não estou pedindo pra você prejudicar os outros, mas você deve se colocar em primeiro lugar. Tá bom? A vida, ela só atrasa quando você deixa as pessoas caminharem na frente e você ficar pra trás. Você precisa acompanhar. E de qual forma que você acompanha o sucesso? De qual forma que você acompanha o progresso? Simplesmente pensando em você. Dá só um exemplo aqui pra vocês entenderem. Existem pessoas que são casadas e não são felizes no casamento. Ok? São pessoas que às vezes estão tristes, não tem um crescimento que pretendem, ou seja, não são pessoas felizes. Mas aquela pessoa, ela não quer desfazer do seu relacionamento. Por quê? Porque ela pensa no companheiro, porque ela pensa nas consequências negativas que vai ocorrer. Na verdade, ela não está pensando nela. Ela está pensando simplesmente nos outros. É como se você tivesse um emprego e achar que você não conquista as coisas porque você ganha pouco. Você vai se manter naquele emprego por muito tempo. Enquanto você estiver pensando no negativo, as coisas não vão fluir. Pra que a sua vida não se atrase, preste bastante atenção. É necessário você ser otimista e fazer. Simplesmente faça isso. Faça, olhe pra você e vise você. O erro do atraso de vida não está nas pessoas. Não é uma pessoa que te prejudica, não é alguém que faz mal pra você, não é alguém que joga uma demanda em você que vai atrasar a sua vida, não é alguém que joga uma mandinga ou uma macumba que seja que vai atrasar a sua vida. Quem atrasa a sua vida são as suas próprias atitudes. É o fato de você simplesmente não olhar pra você e não fazer aquilo que realmente você queira. Ok? Então, não deixe a sua vida atrasar mais. Faça por você. Ok? Até mais pessoal, espero que vocês tenham gostado.